Bom dia, 401. Vamos mais uma nossa aula de português, revisando verbos. Na aula passada eu tinha feito um vídeo bonitinho, revisou com vocês os pronomes, verbo em ação, verbo em estado, verbo em fenômeno da natureza. Conjugamos os verbos, não é isso? Falamos dos tempos, que temos o quê? Presente, passado, futuro. Relembramos os pronomes, eu, tu, ele, singular, nós, vós, eles, plural. Eu, tu, ele, singular, nós, vós, eles, plural. Dando continuação, porque o verbo faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Tudo que a gente vê agora, olhar, passar, dormir, vai ver verbo. E vamos agora na página 71, revisando verbos de quê? Enunciação. O que que são verbos de enunciação? De enunciado, que começa, né? O que pergunta, falou, disse, perguntou, respondeu, indagou. São verbos assim que completam as frases, você faz um diálogo. Todo diálogo, você tem que ter o quê? Um travessão, uma conversa, um papo aberto, né? Se enunciado, vai usar o quê? Sempre o quê? Dois pontos. A professora falou, dois pontos. Vamos estudar hoje português, verbo. Quando eu falo vamos hoje, antes do vamos, tem o quê? Um travessão. O travessão indica que alguém está falando. Se você colocou, disse, respondeu, indagou, retrucou, dois pontos. Por que dois pontos? Logo abaixo, revisando. Alguém vai estar o quê? Falando. É a fala, um bate-papo, né? Se tivesse na sala de aula, vamos estudar verbo. Alguém vai perguntar, tia, vamos falar o quê? Antes desse tia, também viria o quê? Uma travessão. Então, na página 71, temos aqui, vamos completar o texto com mosquitos com lanternas, ok? Os verbos estão embaixo para que não possa ser repetido. Esses verbos são aqui. Perguntou, sugeriu, respondeu, esbravejou. Perguntou, negação, sugeriu alguma opinião. Respondeu, já está falando. Responde, esbravejou, raiva. Então, alguém tem que completar com isso. Verbos também são sinônimos. Então, vamos fazer com a tia agora. Mosquitos com lanterna. Por causa do calor, um hóspede abriu no quarto do hotel. Porém, vários pernilongos começaram a entrar, tirando o sossego do homem. Então, ele ligou para a recepção e esbravejou, reclamou. Deve ter, né? Feito o barraco, uma coisa muito feia. Falta de educação. Meu quarto está cheio de pernilongos e não posso fechar a janela. O homem prestativo, o recepcionista, né? Sugeriu, muito educado. Dois pontos. Vê, senhor, antes do senhor, vem quem? Travessão. Queira, por favor, apagar as luzes que eles irão embora. Naturalmente, o recepcionista tinha uma boa, excelente educação. Está lidando com o público. Não demorou muito e começaram a entrar no quarto diversos vagalumes. Aflito. O homem voltou a procurar. Deve ter, fazia acontecer, né, pessoal? O quê? Antes do O, vem o quê? Um travessão. Travessão. Indica uma. Falar. Antes do travessão é falar. O que houve desta vez, senhor? Perguntou o recepcionista. Então, o homem respondeu. Respondeu, dois pontos. Não adiantou apagar as luzes. Os mosquitos voltaram. E, dessa vez, vieram com lanterna. É uma anedota, sim, que ele faz o quê? Uma algo engraçado. Estava com raiva, mas o quê? Quis reclamar. Completamos com isso aqui. Perguntou, sugeriu, respondeu e esbravejou. Como é revisão, vocês vão fazer para casa, as páginas 72 e 73, que trata também do verbo. Ok, meus amores? Bom dia!